Fala galera, tudo certo com vocês? Estou no metrô de novo, bora para mais um evento Eu tenho uma reunião antes Mas como eu estou um pouco adiantado, vou dar uma volta E vou comer alguma coisa Estou chegando no metrô aqui agora São 3 e meia, meu primeiro compromisso é só as 4 e meia Nossa, o dia hoje está horroroso O dia hoje está esfriou, está ventando, vai chover, está foda Eu vou descer aqui no mexicano que tem aqui na Rua Augusta A Paulista está ali atrás de mim, para quem não conhece São Paulo Estou descendo aqui na Rua Augusta No primeiro quarteirão com o mexicano, bem gostosinho Vou comer alguma coisa lá e depois vou para a minha reunião Então pronto, já peguei minha comida, vou mostrar para vocês o que eu escolhi Peguei um taco de carne Taco E uma... Totilha de frango Que eu amo Então pronto, já comi E agora estou indo lá na minha reunião Tenho 20 minutos para estar lá e não sei onde é Mas estou procurando Pronto, já produzi o look que eu tinha para produzir Fiz a reunião lá da alternativa de blogs Depois eu vou contar para vocês o que é E agora eu tenho que subir aqui para outro evento Cheguei aqui no evento Olha a nossa bonita descabela descumprida Joy Self Você fez post no blog? Eu não contei ainda Fiz falando que eu fiz o opinto Mas eu não tenho detalhes Porque eu quero saber se é bom primeiro Antes de dar dica E depois para as pessoas se quererem Então fica a dica para as meninas que querem fazer alongamento Aguardem que o Joy vai dizer E olha a nossa japonês girl Voltei! Na verdade, gente Vou contar o segredo para vocês A gente já tinha se visto A gente já tinha A gente se viu no domingo inteiro No dia que eu voltei Eu vi o look Foi a primeira vez que eu fiz Então já rolou Só que a gente estava sem maquiagem Sem dignidade A dignidade a gente sempre tem, na verdade É, mas eu estava muito inchada Depois de 30 horas de avião Então não rolava Não rolava nada Aí a gente saiu para almoçar Depois a gente saiu para jantar Comer um hambúrguer o dia inteiro E ficamos juntinhos E agora a gente está aqui no evento da Speedo e da Lycra Acho que é isso, né? Sim, é Speedo e Lycra E vou fazer uma geral aqui para vocês Depois a gente vai sair para comer Não vou dizer ainda onde a gente vai comer Mas vai ser mara Música Se inscreva no canal 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 Beijo, tchau